Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula vai ser uma videoaula atualizada de sistema respiratório, especificamente sobre nariz e cavidade nasal. Então, nesta videoaula eu vou passar para vocês toda a parte, desde o início do nariz, que é o nariz externo, depois o nariz interno, que é a cavidade nasal. Vamos trabalhar também a parte dos seios paranasais, onde os seios paranasais se abrem na cavidade nasal. Vamos entender, então, toda essa parte inicial do sistema respiratório. Lembrando, então, que essa videoaula é a primeira videoaula atualizada do sistema respiratório. Lembrando que eu já tenho videoaula de sistema respiratório lá no meu canal, na playlist de sistema respiratório. Porém, eu criei um projeto novo de atualizar as minhas aulas e, automaticamente, atualizando as minhas aulas, vou incluir mais algumas informações que, porventura, não contenham na videoaula que eu já tenho. Ok? Então, nesta videoaula nós vamos trabalhar especificamente sobre nariz e cavidade nasal. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, entendam o conteúdo. E vamos lá para a videoaula após a vinheta. Então, pessoal, iniciando a nossa videoaula sobre o nariz e cavidade nasal, então, nós vamos começar com a primeira parte, que é o nariz externo. Na verdade, quando nós estudamos a anatomia do sistema respiratório, a maior parte dos livros, eles trazem que o nariz, ele compreende tanto essa parte externa, como também a cavidade nasal. Então, eles dividem como o nariz externo e o nariz interno. Então, o nariz externo é essa parte que fica na nossa face medianamente, e depois o nariz interno é a cavidade nasal. Ok? Esse nariz externo, pessoal, então vamos iniciar por ele. O nariz externo, ele é formado basicamente por duas estruturas, que formam a sua estrutura base. Então, a primeira estrutura que nós vamos ter são os dois ossos nasais. Então, esses ossos nasais, eles ficam ali compreendendo tanto a parte do dorso como a própria raiz do dorso. Então, a raiz do nariz, ela fica, então, aqui próximo, um pouco mais abaixo da glabela, que é esse espaço que fica entre os dois arcos superciliares. Ok? Então, aqui nós vamos ter a raiz do nariz. Então, nós temos essa conexão dos ossos nasais com o osso frontal, através de uma estrutura, que é a estrutura fronto-nasal. Ok? Lembrando que os ossos nasais são dois, então eles são pares. Então, nós temos um osso nasal direito e um osso nasal esquerdo. O restante do nariz, ele vai ser formado por cartilagens. Então, nós temos aqui a cartilagem do dorso do nariz, nós temos as cartilagens alares, que formam, então, as asas do nariz. E nós temos uma cartilagem bem mediana, bem no meio mesmo, que é a cartilagem do septo. Depois a gente vai chegar nessa parte do septo nasal e vocês vão entender que essa cartilagem do septo é a parte mais anterior do septo nasal. E essa cartilagem do septo, que ela fica medianamente, ela vai ficar aqui, ela vai separar, então, essas duas aberturas do nariz. Porque as aberturas que nós temos do nariz, por onde o ar entra, são chamadas narinas. Então, nós temos uma narina direita e uma narina esquerda. Ok? Então, estruturalmente, o nariz externo é formado dessa maneira. Então, nós vamos ter os ossos nasais e o restante, formando ali o dorso, o ápice, que é a ponta do nariz, e também as asas do nariz, nós vamos ter o quê? Cartilagens. Tudo bem? Esse nariz externo, ele vai ser revestido por uma camada fina de pele, de tecido epiterial. E o que acontece? Na região da raiz e do dorso, essa pele, ela não vai ter muita gordura. Ela não vai nem praticamente ter nada, quase de gordura. Porque logo depois, embaixo, nós já vamos ter a fáscia e nós já vamos ter os músculos. Músculo nasal, músculo levantador da asa do nariz e lábio superior, enfim. Porém, o que acontece? Na asa do nariz, é onde nós vamos ter uma quantidade um pouco maior de gordura, de tecido gorduroso, tecido subcutâneo. E essa pele, essa pele da asa do nariz, é a que vai conter uma maior quantidade de glândulas sudoríparas. Ok? Então, essa parte da asa do nariz, ela vai ser formada por uma pele, também, como o restante do nariz. Porém, ela vai ter uma camada, logo abaixo, que é uma camada de tela subcutânea, uma camada gordurosa. E essa pele que reveste as asas do nariz, é onde nós temos uma maior concentração de glândulas sudoríparas. Ok? Quando nós analisamos as partes do nariz, então o nariz, ele vai ter aqui a ponta do nariz, que é chamada de ápice do nariz. Depois vai ter a parte dorsal, que então é o dorso do nariz, compreendendo a cartilagem e também os ossos nasais. Nós vamos ter depois a parte de conexão do nariz, que é a raiz, que é justamente ali compreendendo a sutura fronto-nasal. Nós vamos ter as asas do nariz, que são essas duas abas laterais, ok? Formada, então, por uma parte de cartilagem e gordura. Ok? E depois, por fim, nós vamos ter a base. A base é aqui, ó. Tá? Compreendendo ali, na espinha nasal anterior. Tá certo? Então, nós vamos ter essa cartilagem, essa cartilagem bem mediana, que é a cartilagem do septo, que separa as duas narinas. E, já logo em seguida, nós vamos ter uma projeção óssea do osso maxila, que é a espinha nasal anterior. Então, essa parte inferior aqui do nariz é a base. E as aberturas do nariz são chamadas de narinas. Então, nós temos uma narina direita e uma narina esquerda. Então, a parte do nariz externo é bem tranquilo, tá? É bem simples essa primeira parte aqui, tá? Lembrando que o formato do nosso nariz, ele depende muito do formato das cartilagens. Então, nós temos uma variedade ampla de variações anatômicas entre a população. E isso leva-se em consideração o quê? A etnia, ou seja, a raça da pessoa. Então, isso também já influencia. É questão masculino-feminino. Então, automaticamente, o nariz do sexo masculino vai ser um pouco maior, um pouco mais desenvolvido do que o nariz feminino. O nariz feminino já é um pouco mais afunilado, um pouco mais delicado, discreto, enquanto o do homem acaba sendo um pouco maior. Mas o que vai determinar muito o formato do nariz externo são as cartilagens. Se o nariz vai ser mais pontiagudo, mais levantado, mais abaixado. Se as asas do nariz vão ser mais abertas ou mais fechadas. Então, tudo isso, quem determina, é o formato das próprias cartilagens nasais. E o que vai acontecer? Essa pele que reveste o nariz externo, ela vai entrar para dentro dessa narina, revestindo toda a parte interna da narina. Toda essa cavidade aqui interna da narina, ok? Que é o que nós observamos aqui, por exemplo. Então, nós temos o nariz externo, nós vamos ter a abertura, que é a narina, e essa pele, ela entra dentro dessa cavidade da narina, que nós chamamos de vestíbulo nasal. Mais à frente eu vou mostrar para vocês, tá certo? Entrando, então, saindo do nariz externo, nós vamos, então, para a cavidade nasal, que é o nariz interno, tá certo? Aqui nessa imagem eu coloquei para mostrar para vocês a questão do septo nasal. Porque o que vai acontecer? Quando nós temos a cavidade nasal, que é o nariz interno, Toda essa cavidade nasal, ela vai ter uma parede bem no meio, que é o septo nasal. Então, toda a cavidade nasal, ela é dividida em dois compartimentos, um direito e um esquerdo. Ou seja, uma cavidade nasal direita e uma cavidade nasal esquerda. No meio nós vamos ter o quê? O septo nasal. E o septo nasal, ele vai ser formado, basicamente, estruturalmente, na sua parte mais posterior, por dois ossos. Então, nós vamos ter aqui, nessa imagem da esquerda, representado na cor roxa, nós vamos ter uma parte do osso etimoide, que é mais precisamente o quê? A lâmina perpendicular do osso etimoide, que se projeta para baixo. Então, aqui nós vamos ter o osso etimoide, nós vamos ter uma lâmina perpendicular, que desce, ok? Ela vai descer até na metade, mais ou menos, ali, da constituição do septo nasal. Por consequente, nós vamos ter o quê? Um osso inferior, que é o osso vômer, que aqui está representado na cor verde, tá certo? Então, esse osso vômer. O que vai acontecer? O osso vômer, ele cresce, ele forma uma lâmina óssea para cima. O que vai acontecer? As duas lâminas vão se juntar. A lâmina perpendicular do osso etimoide está descendo, a lâmina óssea do vômer está subindo, e as duas se encontram. Formando, assim, a parte posterior do septo nasal, que é uma parte óssea. Mas, porém, todavia, o que que acontece? Ficou faltando uma parte. Qual é a parte? A parte anterior. E essa parte anterior do septo nasal vai ser complementada por uma cartilagem, que é a cartilagem do septo, ok? Essa cartilagem do septo, ela vai até no ápice do nariz. Ela vai, ela ajuda a formar a estrutura do nariz externo, ok? E essa cartilagem do septo, que separa, aqui como nós podemos observar, que separa as duas narinas, ok? Mas, o que que acontece? Aqui nós temos uma parte óssea, a parte cartilaginosa. Quando nós analisamos o sistema respiratório, nós vemos que todo o sistema respiratório, desde a cavidade nasal até os brônios, enfim, são revestidos por mucosa, tá certo? A única parte que não é revestida por mucosa é essa parte, essa cavidade interna da narina, que é revestida por tecido epitelial, que é igual a pele, né, que reveste o nariz externo. Passando dessa cavidade, posteriormente, já entrando na cavidade nasal, nós vamos ter o que? Mucosa, tá? Então, isso que, nessa imagem da direita, que nós estamos observando, o número 1 aqui, é o septo nasal revestido por mucosa, tá? A mucosa, a gente chama de mucosa, por quê? Porque nós vamos ter aqui um tecido epitelial de revestimento mucoso, onde as células que nós vamos ter ali são células ciliadas mucosas. Então, nós vamos ter células ciliadas, nós vamos ter células caliciformes, que produzem o muco, tá? Então, nós denominamos, de um modo geral, como mucosa, tudo bem? Então, aqui o número 1 está representando o septo nasal revestido por mucosa. O que vai acontecer? O ar, ele vai entrar pela narina. Ele vai passar por toda a cavidade nasal. Só que depois, esse ar, ele vai ter que sair da cavidade nasal para entrar num órgão posterior, que é a faringe. E, posteriormente, a cavidade nasal, existem duas aberturas, tá? Obviamente, da cavidade nasal direita, posteriormente, vai ter uma abertura, e da cavidade nasal esquerda, posteriormente, vai ter outra abertura. Essas duas aberturas, tá? São chamadas de coanas, ok? Então, o número 2 aqui está representando essa abertura posterior da cavidade nasal, que é a coana. Que é por onde o ar agora sai da cavidade nasal e entra nessa primeira parte da faringe, que é a nasofaringe. Tudo bem? Tranquilamente. O que vai acontecer? Quando nós analisamos a cavidade nasal, então, como eu falei para vocês, é uma única grande cavidade, separada no meio por uma parede. Quando nós analisamos cada cavidade separada, cada cavidade vai ter o quê? Uma parede medial, que é o septo nasal, e uma parede lateral, ok? Então, quando nós retiramos o septo nasal, aqui nós estamos observando uma imagem numa vista medial, que foi feito um corte mediano. Então, aqui nós estamos analisando o septo nasal. Se eu retirar o septo nasal, eu vou observar o quê? A cavidade nasal direita. E aí, quando nós retiramos o septo nasal, nós observamos que a parede lateral das cavidades nasais apresentam essas elevações. e entre as elevações apresentam espaços, ok? Essas elevações e os espaços, como também o septo nasal, é revestido por mucosa, tá certo? Desde essa elevação que separa o nariz externo da cavidade nasal, todo o restante do trato respiratório é revestido por mucosa, ok? Então, gravem muito bem isso na cabeça de vocês. Muito bem, o que vai acontecer? Quais são essas elevações das paredes laterais da cavidade nasal? Essas elevações são chamadas de conchas nasais. E, automaticamente, elas são nomeadas de acordo com a sua localização, a sua posição, de acordo com os termos de posição e direção. Então, aqui o número 1 está representando a concha nasal superior, a número 2 está representando a concha nasal média, e a número 3 está representando a concha nasal inferior. Lembrando que a concha nasal superior e média são elevações, são projeções elevadas do osso etimoide. Tudo bem? A concha nasal inferior, ela é um osso isolado. Então, o próprio osso concha nasal inferior, quando revestido por mucosa, é denominado simplesmente como concha nasal inferior. Entre as conchas nasais, nós temos espaços, que são denominados de meatos nasais. Automaticamente, eles vão ser denominados como meato nasal superior, médio e inferior. E olha que interessante. Entre a concha nasal superior e média, nós vamos ter o meato nasal superior. Entre a concha nasal média e concha nasal inferior, nós vamos ter o número 5 aqui, que é o meato nasal médio. Entre a concha nasal inferior e o pálato, o pálato ósseo, nós vamos ter aqui o número 6, que é o meato nasal inferior. Para que servem esses meatos? Os meatos são espaços que servem para receber as secreções de algumas cavidades dos ossos da cabeça, que são os seios paranasais. Então, os seios paranasais, a gente vai ver isso nos próximos slides, são, então, cavidades internas ósseas, de alguns ossos, como no osso frontal, no próprio osso etimoide, esfenoide e no maxilar, que são forradas também por mucosa. Se são forradas por mucosa, produzem secreções mucosas. E esse muco, ele tem que ser escoado desses seios paranasais, para a cavidade nasal. E aonde essas secreções vão cair? Aonde esses seios paranasais vão se abrir? Nos meatos nasais. E é isso que a gente vai ver mais à frente. Ok? Além disso, pessoal, essas elevações, que são as conchas nasais, junto com os seus meatos, que são espaços, permitem, permitem, que o ar, quando entra, porque o ar, ele entra inspirado, ele entra em uma velocidade considerável. Ele entra em uma velocidade bem alta. Então, quando o ar, ele entra, ele vai passar pela cavidade nasal, o ar, ele passa fazendo um turbilhão, como se fosse um redemoinho. E essa mucosa, que reveste toda a cavidade nasal, por produzir muco, vai fazer com que as partículas de poeira, de sujeira, tudo quanto é que partícula que eu tiver no ar, nesse turbilhão que o ar fizer, essas partículas vão se grudando, aqui, na mucosa da cavidade nasal. Então, a primeira função da cavidade nasal, é a função de filtrar o ar. Apesar, que a primeira filtragem do ar, é feita aonde? Aqui no vestíbulo nasal. Lembra daquela cavidade interna da narina, que também era revestida por pele? Pois bem, essa cavidade da narina, é aqui, chamada de vestíbulo nasal. Ok? Nesse vestíbulo nasal, vai estar presente, pelos, pelos grossos. Tá? Esses pelos do nariz, é chamado de, vibriças. Vibriças. Ok? E essas vibriças, elas servem, como a primeira barreira, de filtragem do ar. Só que essa barreira, de filtragem do ar, feita pelas vibriças, ela vai filtrar ali, as partículas, as moléculas, maiores, do ar. Ok? E as partículas menores? Agora, vem a cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, né, vai grudar ali, no muco, dessa cavidade, as partículas menores, que não foram filtradas ainda, pelas vibriças, do vestíbulo nasal. Ok? Muito bem. Então, a primeira função da cavidade nasal, é filtrar o ar. Como esse ar, ele passa em turbilhão, ele vai, pegar também, a umidade que eu tenho do muco. Porque o muco, ele é uma secreção, aquosa, aquosa, meio viscosa. Então, eu tenho, eu tenho água, nesse muco, porque eu preciso de água, para poder formar o muco. Então, essa umidade que tem na cavidade nasal, vai ser transferida, para o ar. Então, o ar, quando ele entrar, depois ali da faringe, descendo por todo o trato respiratório, ele já foi, ele já foi, filtrado, e agora, ele foi, umedecido. Por que, que eu tenho que umidificar o ar? Porque, se o ar, entra muito seco, ele pode causar algum problema. Tá? na via respiratória. E lembrando, que todo o trato respiratório, ele é úmido. Então, não vai ter como esse ar, entrar muito seco. Ele vai entrar seco, pela cavidade nasal, mas ele já vai pegar, essa primeira umidade, depois, quando passa pela faringe, que é aqui, posteriormente, né? Ele vai ser mais umidificado, depois, quando passa pela laringe, pela traqueia, ele vai continuar, sendo umidificado. Então, ele vai pegar, a umidade interna, de todo o nosso trato respiratório. Muito bem, então, nós já vimos duas funções da cavidade nasal. A terceira função da cavidade nasal, é que, essa mucosa que reveste a cavidade nasal, ela é muito vascularizada, ela tem uma rede vascular, muito, muito grande. Tá? E aí, o que que acontece? Toda essa temperatura, né? Que nós temos no nosso sangue, circulando pelos vasos sanguíneos, que geram calor, vai também ser passado para o ar. Então, o ar, ao mesmo tempo que ele é filtrado, nesse turbilhão, ele vai ser umidificado, e também vai ser aquecido, porque ele vai pegar esse calor produzido pelos vasos sanguíneos, de toda essa mucosa da cavidade nasal. Ok? Então, beleza, o ar passou pela cavidade nasal, foi filtrado, umedecido, aquecido, tranquilamente, bonitinho, vai passar aqui pela, né, depois para a faringe, vai descer e vai seguir o seu caminho. Tá certo? Então, aqui nós temos algumas estruturas, que é importante vocês também entenderem. Então, o vestíbulo nasal, eu já falei, que é aquela cavidade, aquele espaço dentro da narina, revestido por tecido epitelial, que é a pele, e também apresenta as vibriças, que são os pelos do nariz. Logo após o vestíbulo nasal, nós vamos ter uma elevação. Essa elevação é chamada limen, limen nasal. Esse limen nasal, ele serve como um ponto de divisão, é uma estrutura de divisão. Por quê? Anteriormente ao limen nasal, eu ainda tenho o nariz externo, que compreende ali o vestíbulo nasal. Posterior ao limen nasal, eu vou ter a cavidade nasal, que é o nariz interno. Tudo bem? Outra coisa que nós temos na cavidade nasal, além dos meatos nasais, é uma abertura posterior, a concha nasal superior. Então nós temos a concha nasal superior, nós vamos ter mais posteriormente ali, quase, já encostando ali na parede do corpo do osso esfenoide, uma abertura. E essa abertura era chamada recesso esfenoetimoidal. Desculpa, deu uma travada aqui no vídeo, na gravação. Então, essa abertura é chamada de recesso esfenoetimoidal. Por que que ele é chamado esfenoetimoidal? Porque, na verdade, esse recesso, que é uma abertura, ele vai possibilitar o escoamento das secreções, tanto do seio paranasal esfenoidal, como também do seio paranasal etimoidal, das células etimoidais. Então, a secreção do esfenóide, do seio paranasal esfenoidal, e dos seios paranasais, das células etimoidais, vão ser escoadas aqui, por esse recesso, que é o recesso esfenoetimoidal. Tudo bem? Muito tranquilo. Outra coisa que também é importante a gente entender, é que toda a cavidade nasal, incluindo toda a parede lateral, que pega ali as conchas nasais, como o septo nasal, a parte mais superior, essa mucosa, ela é denominada de região olfatória. Por que que é denominada região olfatória? Olha só que interessante. Vamos relembrar um pouco a anatomia óssea. Quando nós estudamos os ossos da cabeça, na parte interna, nós vimos ali que no meio do osso frontal, nós temos o osso etimoide. Esse osso etimoide, ele vai ter uma crista superiormente, que é a crista etimoidal, e nas laterais, ele vai ter uma lâmina, toda furadinha, que é a lâmina cribiforme, antigamente chamada de lâmina cribosa. O que vai acontecer? Nessa lâmina cribiforme, é onde vai ficar uma estrutura do sistema nervoso, chamado bulbo olfatório. E nesse bulbo olfatório, ele vai emitir ramos, nervinhos, que vão para a cavidade nasal, que são os neurônios bipolares, os neurônios olfatórios. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Esses nervos olfatórios, eles vão estar dentro da mucosa, da parte mais superior da cavidade nasal. Tanto compreendendo o septo nasal, a parte mais superior do septo nasal, como também a mucosa mais superior da parede lateral, que compreende ali a concha nasal superior e uma pequena parte da concha nasal média. E por que ela é chamada, então, de região olfatória? Porque todo o ar, quando ele entra, ele traz partículas, não somente de sólidas, partículas de sujeira, poeira, enfim, como ele também traz micro-organismos, mas ele também traz moléculas químicas de odor. Porque tudo libera moléculas químicas de odor. Produtos químicos, perfume, flores, animais, enfim. Então, essas moléculas químicas relacionadas com os cheiros, quando passam por essa região mais superior, elas vão atravessar a mucosa, então elas vão se diluir com o muco, atravessam a mucosa por difusão, e quando elas atravessam a mucosa, essas moléculas químicas relam, tocam nesses nervos olfatórios, o que desencadeia uma estimulação neural, uma despolarização desses neurônios olfatórios. E aí, depois, agora, vai seguir todo o caminho olfatório, até chegar na área olfatória lá do nosso cérebro. Então, por isso que essa região mais superior da mucosa, tanto do septo nasal quanto da parede lateral, é denominada de região olfatória. Porque o cheiro é sentido exclusivamente, especificamente, nessa região. O restante da cavidade nasal e do septo nasal, a mucosa, ela é denominada de região respiratória. Porque a função dela não é mais agora, ela não vai ter neurônios olfatórios, então ela não vai fazer a função olfatória. Ela só vai fazer o que? A função de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Por isso, então, que é considerada, denominada de região respiratória somente. Tá certo? Muito bem. Agora, então, aqui chegamos aos seios paranasais. O que são os seios paranasais? Os seios paranasais, na verdade, pessoal, são cavidades internas, cheias de ar, revestidas por mucosa, que estão presentes em quatro ossos da nossa cabeça. E eles recebem o nome de acordo com o osso que ele está. Então, nós temos cavidades, na verdade, duas cavidades, uma direita e uma esquerda, no osso frontal. Nós vamos ter várias cavidades no osso etimoide, que são denominadas de células etimoidais. Nós temos uma única grande, uma única cavidade no corpo do osso esfenoide, então, denominada de seio esfenoidal. E nós temos lá no osso maxila, o corpo do osso maxila, praticamente, ele é oco. E essa parte oca, então, é denominada de seio maxilar. Lembrando que é chamado seio paranasal frontal, seio paranasal esfenoidal, seio paranasal maxilar e o seio paranasal etimoidal, que é formado, então, por um conjunto de células etimoidais, várias cavidades. Tá certo? Nós vamos entender como que esses seios paranasais vão liberar as suas secreções, aonde cada seio paranasal vai liberar a sua secreção. Então, vamos começar com o seio paranasal frontal. Então, o seio paranasal frontal, na verdade, eles são dois, um direito e um esquerdo, porque eles ficam separados pela lâmina externa e interna do osso frontal e pela lâmina mediana. Esses seios paranasais frontais, eles ficam posteriores ao arco superciliar. Então, aqui nós temos os dois arcos superciliares. Automaticamente, logo atrás, nós já vamos ter essa cavidade, que é o seio frontal. Geralmente, eles começam a ser visualizados em crianças a partir dos sete anos. A partir dos sete anos. Até sete anos é muito difícil de você visualizar. E esses seios frontais, eles drenam através de um ducto, que é o ducto nasofrontal, como nós podemos visualizar nessa imagem aqui, da esquerda, o ducto nasofrontal. E ele vai abrir, ele vai se abrir numa abertura chamada hiato semilunar do meato nasal médio. Então, o seio frontal drena através do ducto nasofrontal, se abrindo numa abertura chamada hiato semilunar do meato nasal médio. Então, seio frontal, meato nasal médio. Está certo? Esses seios frontais, eles são enervados pelos nervos supra-orbitários. Está certo? Eles apresentam tamanhos diferentes. Está certo? O direito e o esquerdo, porque eles têm um septo bem no meio, dividindo os dois ali. podem variar de tamanhos, entre 5 milímetros até espaços maiores, podendo se estender algumas vezes, podendo se estender algumas vezes, até as asas maiores do esfenoide. Então, eles podem ser pequenos, 5 milímetros, podem ser maiores, que podem chegar até as asas maiores do osso esfenoide. Então, nessa imagem da direita aqui, nós estamos observando, até mostrando aqui, um bastão introduzido no seio frontal que passa pelo ducto fronto nasal. Tá? Fronto nasal. E aí, indo se abrir, aonde? Aqui, no hiato semilunar, que é uma abertura, no meato nasal médio. Está certo? Ok? Muito bem. Depois do seio frontal, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os seios etimoidais, que são formados por essas grandes, por essas várias cavidades, na verdade, que são as células etimoidais. Então, eles são formados por várias cavidades, denominadas de células etimoidais. são invaginações, né, do seio, na verdade, dos meatos nasais superior e médio, tá? Para o osso etimoide. Lembra que eu falei? Que é como se a cavidade nasal meio que se expandisse. Então, esses meatos nasais superior e médio, eles meio que se expandem ali para o osso etimoide, formando, então, essas células etimoidais aí. geralmente não, olha só, interessante, geralmente eles não são visualizados em radiografias em crianças até dois anos. Mas, se uma criança de até dois anos fizer uma tomografia computadorizada, eles aparecem. Ok? Então, na radiografia, até dois anos de idade, muito difícil deles aparecerem, muito difícil de ser visualizados. Mas, em tomografia computadorizada, sim, aí eles aparecem. Essas células etimoidais anteriores e médias, eles vão drenar para o método nasal médio. Então, se a gente pegar todas essas células etimoidais anteriores e mais médias aqui, até aqui mais ou menos, eles drenam para o método nasal médio. Já as células posteriores, elas vão drenar para o método nasal superior. drenam para o método nasal superior. Ok? Então, as células etimoidais anteriores e médias drenam para o método nasal médio. As posteriores drenam para o método nasal superior. Tudo bem? Muito bem. Depois nós vamos ter, posteriormente, nós vamos ter o seio esfenoidal. o seio esfenoidal, que vai ficar, então, ele vai ser uma cavidade do corpo do osso esfenoide. Esse seio esfenoidal, ele é restrito ao corpo do osso esfenoide, mas ele pode se expandir até as asas maiores do esfenoide. O que vai acontecer? A parede que forma ali o corpo do esfenoide, ela é uma parede óssea fina. Então, o que vai acontecer? Esse osso, ele acaba tornando-se frágil. E essa parede fina separa essa cavidade, esse seio esfenoidal, de algumas estruturas importantes. Então, nós vamos ter uma parede fina, relativamente, separando então o osso esfenoide de algumas estruturas, como, por exemplo, o nervo óptico, o quiasma óptico, a própria glândula hipófise, que fica, superiormente, aqui, no corpo do osso esfenoide, ali na fossa hipofisária, as artérias, a carótida interna, e também os seios da duramater, que são os seios cavernosos. Então, esse seio esfenoidal, ele é originado de um único, de uma única célula etimoidal, que fica mais posterior, que depois ela vai invadindo todo o corpo do osso esfenoide, ali, até aproximadamente, uns dois anos de idade. Ok? E esse seio esfenoidal, ele se abre, então, naquele recesso esfenoetimoidal, ósteo do recesso esfenoetimoidal, recesso esfenoetimoidal, que fica ali, é uma abertura posterior da concha nasal superior. Tá certo? Ele é suprido, então, pelas artérias etimoidais posteriores e também pelos nervos etimoidais posteriores. E, por fim, agora nós vamos ter o seio maxilar. Ok? Seio maxilar. Esse seio maxilar, ele é o maior seio paranasal de todos. Ok? Então, ele fica no corpo do osso maxila, ele vai drenar toda a sua secreção através daquele ato semilunar no meato nasal médio. Então, a gente vê que o meato nasal médio, ele vai receber secreção do seio frontal, das células etimoidais anteriores e médias e também do seio maxilar. Ok? Esse seio maxilar, ele vai apresentar, então, um ápice, certo? Que se estende em direção ao osso zigomático, ou seja, o ápice mais para cima. Uma base que constitui a parede lateral da cavidade nasal. Um teto que é formado pelo assoalho da cavidade orbital e uma base, o assoalho dele, que é formado, então, ali pela parte alveolar da maxila. E o que acontece? Muitas das vezes, as raízes dos dentes, principalmente dos primeiros molares ali, podem adentrar, podem invadir ali essa parte do osso e acabar aparecendo, se abrindo nesse seio maxilar. Muito importante também o que? Na parte mais posterior, então, a gente pega ali o terceiro molar, é o último dente superior, da arcada dentária superior. Nós vamos ter, então, o terceiro molar. E o que acontece? Muitas vezes, a extração desses dentes, aí já voltaram um pouco mais para a área da odontologia, se o dentista ele extrair esse dente com muita força ou se ele não analisar a densidade óssea do paciente antes de fazer o processo, pode ser que nessa extração do dente, ele quebre um pedacinho desse osso aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar um espaço onde estava o dente que ele pode se comunicar com o seio maxilar. E olha qual que é o problema. Além de causar um incômodo, se tiver alguma infecção nessa cavidade, nesse alvéolo do dente que foi extraído, essa infecção ela pode adentrar no seio maxilar, causando, então, uma infecção ali do seio maxilar. Tá? sendo muito problemática. Então, a parte dos dentistas tomou um pouco de cuidado nessa parte da extração do terceiro molar aí. Então, o seio maxilar, ele é vascularizado pelas artérias alveolares superiores da artéria maxilar, tanto a artéria alveolar superior e posterior, média, como também um pouco da anterior. a sua inervação também se dá pelos nervos alveolares superiores, anterior, médio e posterior. Então, os nervos alveolares superiores e as artérias alveolares superiores é que fazem toda a parte da irrigação, da vascularização e da inervação desse seio maxilar aí. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente termina essa primeira parte, essa videoaula sobre o nariz e cavidade nasal. E essa parte da drenagem dos seios paranasais é o que não continha lá naquela minha videoaula que eu já tenho no meu canal do YouTube na playlist de sistema respiratório. Então, aqui nós vimos os seios paranasais, vimos aonde esses seios paranasais drenam. Nós vimos que praticamente todos drenam para o seio para o meado nasal médio. Somente as células posteriores etimoidais é que drenam para o meado nasal superior. E, no caso, o esfenoide que não drena, ele vai drenar aqui através do recesso esfenoetimoidal. Pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre essa primeira parte, nariz e cavidade nasal. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima aula do meu canal Anatomia com o professor Carlão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,